Estamos aqui na décima conferência do PCdoB e com o Fábio Tokarski, que é secretário de finanças do partido. E este evento vai reunir cerca de 550 pessoas. Qual que é a expectativa, Fábio? São pessoas que vêm de todos os estados do Brasil, eu diria, são construtores de esperança. São pessoas que foram eleitas como delegados, que participam de um processo de debate que não só analisa a atual conjuntura, mas afirma a necessidade de uma frente ampla em defesa do Brasil, da democracia e de um evento onde essas delegações reunidas participam de uma transição importante, que é exatamente o processo que, de uma nova geração, assume a presidência do partido. E pela primeira vez passa a presidir o partido uma mulher, a camarada Luciana Santos, substituindo o camarada Renato Rabelo. É um momento de alegria, de energização e de muita convicção que defender o Brasil, defender a democracia, é uma tarefa de todos nós. Fábio, muito obrigado. César Xavier, para o Vermelho, aqui da décima conferência do PCdoB.